Em Brasília, o Congresso retoma esta semana a agenda legislativa com pautas prioritárias após o recesso parlamentar. Vamos conversar então com a Liana Nunes. Bom dia, Liana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. Após 15 dias de recesso parlamentar, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado retornam suas atividades. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou aos jornalistas que para o segundo semestre as prioridades são as pautas que definem a privatização dos Correios e as reformas política, administrativa e tributária. Inclusive, já para esta primeira semana, a reforma tributária deve ser votada, em especial a que faz referência ao imposto de renda. Em relação ao Senado, a CPI da pandemia também retorna esta semana. O foco dos senadores está voltado para a apuração de casos de empresas que intermediaram a compra de vacinas com laboratórios para o Ministério da Saúde. Para esta primeira semana de agosto, já está previsto o depoimento do reverendo Hamilton Gomes, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Ele que teria feito negociações da compra da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro. Ao todo, já são quase 400 requerimentos prontos para entrar na pauta da CPI, que envolve pedidos de convocações, quebras de sigilos, informações e também audiências públicas que devem conduzir a atuação dos senadores até o dia 5 de novembro, prazo para a CPI finalizar. E agora falando sobre o avanço do Programa Nacional de Imunização, o Brasil alcançou neste final de semana a marca de 100 milhões de brasileiros vacinados com a primeira dose. A meta do Ministério da Saúde é que até setembro deste ano, todos os adultos acima de 18 anos possam receber a primeira dose e concluir a imunização até o final deste ano. E falando em vacina, a Anvisa recebeu no último sábado o pedido para a realização de estudos da fase 1 e 2 da vacina brasileira Spintec, produzida pelo Centro de Pesquisas em Biotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Inclusive, o ministro da Tecnologia, Ciência e Inovação, Marcos Pontes, juntamente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em coletiva de imprensa que essa pode ser uma vacina utilizada anualmente em campanhas de saúde contra o coronavírus no Brasil.